A partir de agora, você vai dançar e dançar ao som do melhor grupo da região, abelhando os teclados e forró de aço, com dados para shows, 88-9920-9597 ou 88-9301-1233. Esse é o forró de aço pra você balançar, meu patrão. Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode faltar nada. Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode faltar nada. Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Em cima da minha mesa não pode falta nada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada A festa tá bombando, tá cheio de mulher, amigo tão chegando já tão logo no meu pé Eu ligo pro garçom, uma rodada, em cima da minha mesa não pode faltar nada A festa tá bombando, tá cheio de mulher, amigo tão chegando já tão logo no meu pé Eu ligo pro garçom, uma rodada, em cima da minha mesa não pode faltar nada Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Avelino dos teclados, em borró de aço Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Eu sou o cara da balada, eu já falei que eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Whisky, Red Bull, cerveja bem gelada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Mulheres bonitas, só ando estripado, patrão já falou, esse aí tá estourado Whisky, Red Bull, cerveja bem gelada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Mulheres bonitas, só ando estripado, patrão já falou, esse aí tá estourado Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Eu sou o cara da balada, eu já falei que eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada, em cima da minha mesa não pode rodar nada Alô, dita minha joia Esse é forró de açúcar, você vai lançar, meu patrão Segura a pisadinha pra você Abelhando os teclados em forró de aço Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou pele da vida Solor, um rapariga, solor, um rapariga Não manda armado, mas ela é uma bandida Solor, um rapariga, solor, um rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou pele da vida Solor, um rapariga, solor, um rapariga Não manda armada, mas ela é uma bandida Solor, um rapariga, solor, um rapariga O celular tocou, eu vou atender no banheiro Isso é coisa de rapariga, perturbando o dia inteiro Manda mensagens de amor, e depois pede dinheiro Passa tarde no salão Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não manda nada, mas ela é uma bandida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não manda nada, mas ela é uma bandida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Uma lozão especial para o meu amigo Manuel Barros Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não manda nada, mas ela é uma bandida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não manda nada, mas ela é uma bandida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga O celular tocou, eu vou atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não manda nada, mas ela é uma bandida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou louco do rapariga, eu sou louco do rapariga Não é danada, mas é não, é banquinha O raparista, o raparista A bebida dos teclados, em forró de aço Escuda só, que eu vou te falar Presta atenção, pra não esquecer Você é linda, você é chique Você é gostosa, sensual Você é tudo, que bom pra mim Pedida certa, que só tá numa chacinha Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, amar-se gemidinho Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, amar-se gemidinho E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor Uma lozão especial para o meu filho, Iago Escuda só, que eu vou te falar Presta atenção, pra não esquecer Você é linda, você é chique, você é gostosa Sensual, você é tudo de bom pra mim Pedida santa que só tá numa chazinha Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, amar-se gemidinho Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, amar-se gemidinho E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais de dor do meu amigo Jão Filipe, lá em Morrinhos, brevemente estaremos de volta por lá. Se liga nesse som que eu trouxe pra você, se liga na batida que você vai desenvolver, se liga nesse som que é som de pancadão, se liga na batida que espremece o paredão. DJ aumenta o play, a festa é separada, e esse som é bom melhor que essa mulherada. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. A mulherada agora já não para de dançar, existe já não para, não para de tocar, já te avisei esse som de cipopo, toca no replay que eu quero ver de novo. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Se liga nesse som que eu trouxe pra você, se liga na batida que você vai desenvolver, se liga nesse som que é som de pancadão, se liga na batida que estremece o paredão. DJ aumenta o play, a festa é separada, e esse som é bom melhor que essa mulherada. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. A mulherada agora já não para de dançar, existe já não para, não para de tocar, já te avisei esse som de cipopo, toca no replay que eu quero ver de novo. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Toca no rap que a galera ganha o chefe, se liga na batida que você vai desenvolver. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas três dias que estão, agora eu vou lhe ensinar. Um passinho do volante, pra você também andar. Ah, leque, 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 leque... Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante eu quero ver o baile todo No passinho do volante eu quero ver o baile todo Leque, 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 leque Leque, 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 leque Eu não tenho carro, mas tenho uma moto envenenada E meu pai, e a minha mãe já me falou Meu filho anda devagar, eu peço por favor Você só anda com a cara cheia de caixota E a sua moto é perigosa, ela é turbinada Papai, a mãe já passeou por lá Eu ando com a cara cheia, mas eu ando devagar Se eu beber e não poder pilotar Tá cheio de gatinha, toitinha pra me levar E eu vou mandar um alusão para minha filhinha Naio Olha que eu não tenho carro Mas tenho uma moto envenenada Eu não tenho carro Mas tenho uma moto envenenada Eu não tenho carro Mas tenho uma moto envenenada E meu pai, e a minha mãe já me falou Meu filho anda devagar, eu peço por favor Você só anda com a cara cheia de caixota E a sua moto é perigosa, ela é turbinada Papai, a mãe já passeou por lá Eu ando com a cara cheia, mas eu ando devagar Se eu beber e não poder pilotar Tá cheio de gatinha, toitinha pra me levar Alô, pé de gato, meu parceiro Ó, rodaço, vem aí, velho Vamo nós Alô, pé de gato, meu parceiro Alô, pé de gato, meu parceiro Avelhão dos teclados Info, ó de aço E pra mulheres que tiverem com o copo na mão Eu peço por favor, coloque ele no chão Bote a mão no joelho, fazendo o movimento Alô, pé de gato, a nova onda do momento Ralado, ralado, ralubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub E pra mulher que tiverem com o copo na mão Eu peço por favor, coloque ali no chão Vai dar mão no joelho, fazendo o movimento Ralou o bumbu no copo, a nova onda do momento Ralado, ralado, ralou o bumbu no copo 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 Alô, seu Hélio, meu patrão É, é porra de ação vivo pra você Abelhão dos teclados, inforró de aço Ligue gás, o melhor gás do Brasil A rapidez de uma águia Organização do meu amigo Jota Novinha vai, novinha vai, novinha vai Você tá sendo a novinha Você tá sendo a que pai, neném Novinha vai, novinha vai Você tá sendo a novinha Você tá sendo a que pai, neném Horro de aço no arrocha, arrocha, arrocha Segura velhões nos teclados, tocando a rocha pra você Saco de balança E ela desce rebolando, chamando meu nome Ela desce rebolando, chamando o nome Pra ficar com essa malvinha, tem que ser sujeito homem Ela desce rebolando, chamando meu nome Ela desce rebolando, chamando meu nome Pra ficar com essa malvinha, tem que ser sujeito homem Novinha vai, novinha vem Você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai neném Novinha vai, novinha vem Você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai neném Novinha vai, novinha vem Você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai neném Novinha vai, novinha vem Você tá sendo a novinha, você tá sendo a que faz neném Que festa boa que eu tô, que ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Que festa boa que eu tô, que ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Olha o que ela faz, pra chamar minha atenção Que ela vai, que ela vai, rebolando do chão Ela sai comigo, ela sai contigo É comidinha dos amigos Ela sai comigo, ela sai contigo Se pega no sábado eu pego domingo Ela sai comigo, ela sai contigo Novinha dos amigos Se pega no sábado eu pego domingo Ela já ficou comigo, já ficou com meu amigo Namorou com seu irmão, traiu ele com meu primo Ela já ficou comigo, também já ficou contigo Namorou com seu irmão, traiu ele com meu primo Ela sai comigo, ela sai contigo É comidinha dos amigos, ela sai comigo, ela sai contigo Tu pega no sábio, eu pego domingo Ela sai comigo, ela sai contigo Comidinha dos amigos, ela sai comigo, ela sai contigo Tu pega no sábio, eu pego domingo Novinha, vai, novinha, bem, você tá sendo a novinha, você tá sendo a que foi nenê. Novinha, vai, novinha, vem, você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai, neném Novinha, vai, novinha, vem, você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai, neném Novinha, vai, novinha, vem, você tá sendo a novinha, você tá sendo aqui pai, neném Avelhão dos teclados, em forró de aço. E tocando bonde para a capa de danar, a mulher dançando de pé no chão. A alegria rebolando de montão, mas esse som contagia todo distante. Porra de assuntanaria cantando assim, ó. Vem, vem, vem com tudo. Vai subindo, mamãe, subindo, mamãe, subindo, mamãe. Vai descendo, mamãe, descendo, mamãe, descendo, mamãe. Vai subindo, mamãe, subindo, mamãe, subindo, mamãe. Vai descendo, mamãe, descendo, mamãe, descendo, mamãe. Vem, vem, vem com tudo. Esteja preparado, pois a farra vai ser grande Vai rolar muita gatinha, azaração a todo instante O som do paredão, casa nunca vai bombar E tocando o bonde para a capa de danão A mulherada dançando de pé no chão A alegria rebolando de montão Mas esse som contagia todo instante Porra de aço, canareco, cantando romantismo assim ó Vem, vem, vem com tudo 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 Cada vez eu quero mais Vem, 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 vem com tudo Vem, 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 vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Eu bebo tudo Eu pego firme pra valer Cheio cheia de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite Vou com tudo, vai que vai É sabor de chocolate O sexo que a gente faz Com quem te tô suando Vem, 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 vem Solta o cheiro, solta o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro E pra ficar maneiro Joga o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Abelhindo os teclados Um porró de aço Ródica ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Duíte ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheia de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro E pra ficar maneiro Joga o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Eu bebo tudo Eu pego firme pra valer Chego sem as maldades Eu quero ouvir você geme Eu te ligo Chega a noite Vou com tudo Vai que vai O sabor de chocolate O sexo que a gente faz Porque te tô suando Vem melar e vem na voz Solta o cheiro Toca, toca e já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro E pra ficar maneiro Joga o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alta em cima, alto em cima Alta em cima, alto em cima Alô, anelzinho, lá em Morreio Segura a pensada Brevemente estaremos por aí, minha joia Corró de aço ao vivo pra você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando Me consome, tive meu abdômen Não pare de bailar, se tivesse a vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Aperto dos teclados, um forró de aço Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando Como se fosse mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, viver meu abdômen Não pare de bailar, sinta sua vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Segura a pesada, é com a roção de aço pra você Eu já falei pra você Dançando, dançando No balanço do vento, dançando Gostoso Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Em baixo Me prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima Balança daí que eu balanço daqui A mão na cabeça A dança é boa Ensina a onda Fique a sua Tudo de filha lá na cintura Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar o larga de Se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de Vai no balanço do vento Dançando Gostoso E se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de Vai no balanço do vento Dançando Gostoso Eu já falei pra você Que está de navio Que eu quero ver você Na coreografia Eu já falei pra você Deixar de navio Que eu quero ver você Na coreografia Se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de Vai no balanço do vento Dançando Gostos E se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de Vai no balanço do vento Dançando Gostos E Embaixo Em baixo Em baixo Embaixo Em baixo Se prepare pra subir Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Balança Daí que eu balanço Daqui A dança é essa A dança é boa Se frira onda Não fique à toa É tudo de filha Lá na comunidade Tá tocando Esse sucesso Se espalhou Na cidade A galera Todinha já sabe Dançar Larga de Se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de No balanço do vento Dançando Gostosinho Se você quiser Pode só larga de Larga de Larga de No balanço do vento Dançando Gostosinho Avelino dos templados Em forró de aço Cheguei no balanço do vento Cheguei no balanço do vento Saímos galoca 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 aqui Galoca ali Galoca lá Eu nasci Praせprado Meu negócio É galoca Galoca aqui Galoca ali Galoca ali Galoca ali Galoca lá Eu nasci Praせprado Meu negócio É galoca Sai nem que nem touro pra budes, coitado nem coitado E as velhas que nem curuja, pelos cantos me olhando E eu fazia que não via e continuava galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca O dom do rancho gritou, caiteiro pode parando Que eu vou contar mulherada se não tem uma falta Porque lá fora eu vi um culto esquisito galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser prato, meu negócio é galoca Alô, Iago, meu patrão Segura a pisadinha, minha joia Esse é o Rodaço, ao vivo pra você Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaqueiro é um esporte fiel E os amigos finais de semana É o ruim pra festa do outro Namora, derruba e tá macana Vaqueiro é um antão de família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar, primo, entra-se um troféu A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar, primo, entra-se um troféu Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois E esse é o forró de aço Avelhão dos teclados Um forró de aço Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um esporte fiel E os amigos finais de semana É um ruim pra festa e no outro Na hora derruba e toma cana O vaqueiro é um grande famílio Apaga o lugar de bancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejado Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Mas é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Oh, pode balançar, minha joia Vamos lá Para balançar, minha joia Foi num telefonema anônimo Numa voz disfarçada Me dizendo que eu estava sendo traído Não conseguia acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e o segredo Sempre o amor estremecer Na hora que eu estive entrando Com o carro importado Com o carro importado de vidro Com o mês Quando você chegou em casa Eu quis fazer naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira Lenta mente Foi a paixão da despedida Foi a verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite foi lentamente Foi a paixão da despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a paixão da despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Quero mandar uma loucura especial Para o segurança do forró de aço Meu amigo Chico Tá ficando doido Perdeu a noção Só vive embriagado Se achando gostosão Tá ficando doido Deixa de ser feita Para de rodar com esse foco na cabeça Eu digo da rica do doido Perdeu a nação Só vive embriagado Se achando gostosão Tá ficando doido Deixa de ser feita Para de rodar com esse foco na cabeça Tem gente cochichando Falando com razão Falando com razão E ele é um zé papundo Só quer ser um garanhão Estão falando certo Não tão falando mal E ele é um mentiroso Tremendo o gará de pau Tá ficando doido Perdeu a noção Avelhão dos teclados Um porró de aço Tá ficando doido Com esse foco na cabeça Tá ficando doido Perdeu a noção Só vive embriagado Se achando gostosão Tá ficando doido Deixa de ser feita Para de rodar com esse foco na cabeça Tem gente cochichando Falando com razão E ele é um zé papundo Só quer ser um garanhão Estão falando certo Não tão falando mal E ele é um mentiroso Tremendo o gará de pau Tá ficando doido Perdeu a noção Só vive embriagado Se achando gostosão Tá ficando doido Deixa de ser feita Para de rodar com esse foco na cabeça Tá ficando doido Perdeu a noção Só vive embriagado Se achando gostosão Tá ficando doido Deixa de ser feita Para de rodar com esse foco na cabeça Uma loução especial Pra toda a galera aqui Tá curtindo porração e asco Vamo nós! Olha que eu tenho uma ficape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega eu experimento o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu ando na minha ficape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega eu experimento o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu ando na minha ficape que ela é toda turbinada Eu ando na minha ficape que ela é toda turbinada Aldo na hora que ela é toda turbinada Eu ando na minha ficape que ela é toda turbinada Eu ando na minha ficape que ela é toda turbinada Eu ando na hacia lá Olha que eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e tremendo o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Senta minha picape só toca por rodear Olha que eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e tremendo o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Senta minha picape só toca por rodear Balança o piriguete pode balançar Senta minha picape ninguém para de dançar Balança o piriguete pode balançar E eu vou mandar uma alusão especial para o meu amigo Charles Gesso, Cabra Moral A bebida dos teclados em forró de aço Forró de aço em ritmo de São João, é pressão Quando o mês de junho chega, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chega, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou porrolear Na festa de São João, torce polo a raiar Tem milho no acero, pode quebrar E tem moça bonzela, doidinha pra namorar Tem genipapo, tem canjicaca E tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Genipapo, tem canjicaca E tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Tem genipapo, tem canjicaca E tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chega, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chega, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou porrolear Na festa de São João, torce polo a raiar Tem milho no acero, pode quebrar E tem moça bonzela, doidinha pra namorar Tem genipapo, tem canjicaca E tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Tem genipapo, tem canjicaca E tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Eita minha joia Avelhão dos teclados E forró de aço pra você Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boa de Costa e Coco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boa de Costa e Coco Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Avelhão dos teclados e forró de aço Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boa de Costa e Coco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boa de Costa e Coco Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Parecia até o mesmo, naquele vai ou não vai Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, não deixa a Costa de fora Vem pra Costa, não deixa a Costa de fora